O nosso circuito neural, ele influencia diretamente nas nossas emoções e são responsáveis por ações que são reforçadas tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Então, por exemplo, quando nós comemos um alimento saboroso, consequentemente você sente uma sensação de prazer por estar comendo esse alimento. Atividade sexual também é algo que vai promover essa sensação de prazer no nosso corpo. E aí a gente tem também alguns estímulos ambientais. O que seriam estímulos ambientais? Eu estar ouvindo uma música agradável, eu passar por um lugar bonito, eu ver uma palizagem. Tudo isso, na realidade, são estímulos. Então, comer um alimento gostoso, praticar sexo, ao mesmo tempo você passar por um lugar bonito, você ouvir uma música, você estar num ambiente confortável, num ambiente agradável, tudo isso gera uma sensação ok de prazer. E com essa sensação de prazer, nós temos o aumento da produção da dopamina, que é um neurotransmissor bastante importante. Então, a liberação da dopamina, ela causa uma intensificação dessa sensação de prazer. Então, comer um alimento gostoso, o próprio alimento já está me dando essa sensação de prazer, e isso vai fazer com que o meu organismo comece a produzir mais dopamina, e consequentemente eu tenho uma intensificação desse prazer. Tá legal? E o que acontece na realidade? Nós temos muitas drogas que afetam esse nosso sistema de recompensa, que está relacionado aí com a liberação de dopamina. Tá legal? Então, muitas drogas de abuso, elas agem, na realidade, nesse neurônio dopaminérico, que é o neurônio de produção da dopamina. Então, normalmente, algumas dessas drogas, elas vão produzir um aumento muito, mas muito grande, da produção dessa dopamina. Então, você vai ter aquele prazer imenso ao estar consumindo a droga, e o que acontece no nosso cérebro, a gente tem um aumento enorme da produção de dopamina. Gera muita dopamina, consequentemente, o prazer, aquela sensação de bem-estar, aumenta significativamente. Isso vai fazer com que a pessoa busque novamente pela droga, então a busca pela droga vai ser cada vez mais provável, e isso começa a gerar dependência. Então, a droga, na realidade, o que ela promove é um prazer tão alto, que a gente tem uma descarga imensa de dopamina no nosso cérebro. E aí vem aquela sensação altíssima de prazer, e isso é o que vai começar a gerar, vamos dizer, essa dependência. Tá legal? Então, o grande problema em si não é a dopamina, mas é a sensação de bem-estar que a droga vai gerar, que vai fazer uma descarga imensa de dopamina, e aí começa a gerar dependência, a pessoa sentiu aquele prazer tão grande, que ela vai começar a buscar aquilo de novo.